Olá amigos, eu sou mãe Michelle da Cigana, um prazer mais um vídeo aqui com você para falar de amarração amorosa, para falar daquela dor que você não toma um paracetamol, uma aspirina a dor do amor é uma dor que só quem sentiu ela sabe o quanto dói e eu como a rainha da amarração amorosa, especialista em casos amorosos hoje estou aqui no cemitério fazendo um trabalho forte, um trabalho com coração de boi um trabalho que não é coletivo, mas são sete corações de boi, um para cada cliente dentro de cada coração ali de boi tem o nome de um cliente com mel, a fita e depois a Maria Padilha vai finalizar o trabalho às vezes a gente precisa buscar energias mais fortes, a gente precisa sair para a rua às vezes para o cemitério, às vezes para a encruzilhada, às vezes para o mato por isso é importante a consulta, na consulta você vai decidir qual o melhor trabalho qual o rumo a seguir, alguns casos de amor são impossíveis porque você sabe né, alguns ciclos se encerram mas na grande maioria das vezes não é o ciclo que encerra na grande maioria das vezes é o feitiço, é a macumba, é a magia que faz aquele casal que se dava tão bem, que tinha anos né, a família unida os filhos, os projetos, os sonhos, acabar do dia para a noite aí é onde você deve desconfiar, quando está indo tudo bem e do nada alguém puxa o seu tapete e do nada você perde o parceiro, o companheiro, o amigo, o namorado, o marido, o noivo enfim, a pessoa que você tinha planos, a pessoa que você junto desejava ter um futuro maravilhoso então está aqui a solução, a amarração amorosa eu tenho certeza que um trabalho bem feito, um trabalho forte, um trabalho feito com sigilo né, descrição e principalmente com uma mão de muito axé pode trazer a pessoa amada em poucos dias eu vou deixar aqui o meu whatsapp 5199728-0478 eu estou te esperando para uma consulta seja qual for o seu problema, seja qual for o tipo de trabalho nós temos trabalhos mais fortes, trabalhos também com quatro pés trabalhos com casal de pombo, com galo, com galinha, com bode tá, vamos falar o português aqui, né nós temos todo e qualquer tipo de trabalho seja qual for o seu problema eu tenho certeza que eu tenho uma solução a te apresentar então marca já a sua consulta segue aqui o nosso canal do Youtube clica no sininho e também acompanha o nosso Instagram Mãe Michele da Cigana aonde eu mostro a rotina do nosso terreiro Mãe Michele da Cigana 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 Mãe Michele da Cigana